Olha só, edição de hoje, sempre fomos líder, agora somos únicos. Atenção, é interessante explicar para você entender. Com 73 anos de existência, cabe ao jornal O Dia, agora, manter exclusivamente a tradição do jornalismo impresso em nosso estado. Após o jornal Meio Norte anunciar o fim de sua versão física, ou seja, o fim da versão papel, depois de quase três décadas de bons serviços prestados à sociedade piauiense. O jornalismo impresso tem como papel construído documentar memórias, sem deixar com que elas se percam tão fácil. O impresso continuará se adequando aos novos tempos para se aproximar do público, sem perder sua originalidade. Assim, o jornal O Dia quase sempre foi o primeiro, que sempre, aliás, desculpa, foi o primeiro, e o mais respeitado pela credibilidade de suas informações, seguirá sendo o único do Piauí. O jornal Meio Norte encerrou as suas atividades e agora você tem apenas como jornal impresso o jornal O Dia. Então, tem até que mudar, né? Porque ele é nem o maior do Piauí, é o único do Piauí. Era o maior, agora é o único do estado do Piauí. Então, vamos passando aí, você tem uma rotativa aí, que é a marca de impressão do jornal. E agora sim, algumas notícias desta terça-feira. Palácio da Justiça, o TJ elege quatro novos desembargadores. Daqui a pouco nós vamos tratar do assunto. Eleições progressistas, lança chapa proporcional em Teresina. Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo. Importante aqui a matéria principal, né? Você lê com calma. E nós temos também a chave do nosso queridíssimo J.A. Tem lá do J.A.? Na tela, vamos lá. Olha aí. Rapaz. Dala aí, ó. Ouro. Você vê, né? A vida dá a volta. A hora você tá em cima, a hora você tá embaixo. O problema é se manter no meio, né? Se manter ali quietinho. Sabe daquele filme Advogado do Diabo? Que tem como protagonistas a Xeliz Teron, o Al Patino e o Keanu Reeves. Xeliz Teron, das mais bonitas de Hollywood. A atriz é lindíssima. E tem um momento lá no diálogo dos dois, do Al Patino e do Keanu Reeves, que ele diz assim, o Al Patino. Mantenha-se discreto. Mantenha-se inocuo. Passe desapercebido. Ou seja, simples, sem querer ser arrogante, dizer que tem isso, que tem aquilo, que sabe isso, que sabe aquilo. É o diabo que tá falando ali, né? Mas é um conselho correto. É um conselho correto. Que tem relação com um dos pecados, que é a vaidade. Então, eu falo dessa questão da Lava Jato, que é longe de entrar nos méritos dessa questão, mas eu tô falando da vida, de um modo geral, né? Procurar manter-se sempre como uma pessoa normal, meu primo. Sem querer, porque senão a patada vem depois, viu? Vem, quando você menos espera. Bom, mas agora é o seguinte, se você quer receber o único jornal do Piauí, eu não tenho outra alternativa, é o Jornal Dia. Além de ser o melhor, destacado, disparado, é o único jornal do Piauí. Pronto, o número é o mesmo. 86, você liga de qualquer lugar do Piauí. É só ligar, basta ligar. 86-2106-9944. 86-2106-9944.